Música Abra sua Bíblia comigo no livro de João capítulo 2 Três dias depois, houve um casamento em Canadá, Galiléia E achando-se ali a mãe de Jesus Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora Então ela falou aos serventes Fazem tudo o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhes disse, enchei de água as talhas E eles as encheram totalmente Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala E eles o fizeram E tendo o mestre Sala provado a água Transformada em vinho Não sabendo de onde viera Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água Chamou o noivo e lhe disse Todos costumam pôr primeiro bom vinho E quando já beberam fartamente Servem o inferior Tu porém guardaste bom vinho até agora Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canadá, Galiléia E manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Depois disso, desceu ele para Cafarnaum Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos E ficaram ali não muitos dias Amém? Vamos levantar as nossas mãos E pedir que o Senhor nos ministre Em nome de Jesus Senhor Todo-Poderoso A tua presença está neste lugar E eu sei que foi o teu Santo Espírito Que trouxe cada um dos casais Nós sabemos quanto que inimigo Luta contra eles E luta para que estejam na tua casa E luta contra mesmo Para que não estejam sendo ministrados Mas está amarrado, valente no abismo Toda obra do inferno contra a tua vida Palavras lançadas contra o teu casamento Inveja, desejos malditos Estão quebrados e amarrados Em nome de Jesus O Espírito de Deus Vem e ministra no coração De cada marido De cada esposa E que já saiam hoje Transformados deste lugar Para viver em transformação A tua bênção A tua glória E como este casamento Foi conhecido pelo milagre Sejam eles também, meu Pai Em nome de Jesus Amém Amém? Glória a Deus, queridos Podem sentar É tão diferente Nas histórias de Carochinha Fala assim Casaram e foram felizes para sempre O casamento apostólico fala Casaram e já tiveram problema no casamento Casaram e já começaram a enfrentar crise Nem saíram da festa do casamento E já começaram a viver uma crise E já começaram a ter problemas E já começaram a ter situações Que precisavam resolver A Bíblia A palavra de Deus É tão maravilhosa Porque ela nos mostra Porque ela nos mostra As nossas realidades E como transformá-las Amém? Crises Problemas no casamento Não são Não é um aspecto anormal Não é anormal você ter crise Não é anormal você ter desentendimentos Não é anormal de repente você ter problemas Mas é anormal fazer dessas crises um desastre Porque esse é o plano do inferno Esse é o desejo do inferno E Satanás é oportunista Jesus estava ali presente E tinha um plano para aquele casamento Satanás também tinha Se eles não tivessem Entregue esse casamento Nas mãos de Jesus Os planos de Satanás Com certeza se cumpririam Nesse casamento Porque o vinho tinha Acabado E Jesus estava lá E Jesus estava andando ali E Jesus estava ali na festa Só que ele não era Não era invocado como Deus E não era invocado como Senhor E muitas vezes O marido é de Jesus A esposa é de Jesus E os dois Um Separado do outro Convidam Jesus Mas os dois Não invocam Jesus Para ser o Senhor do seu casamento Então a gente vê Pessoas Que são uma grande bênção A esposa é maravilhosa O marido é maravilhoso Às vezes até com atividades na igreja Em separado Mas o seu casamento É um inferno O seu casamento É um lugar Onde o diabo Tem operado Onde o diabo Tem achado Ocasião Para matar Para roubar Para destruir E uma boa ocasião É quando Alguma coisa vem E acaba Com o vinho Porque o vinho Na palavra de Deus Significa alegria Então Quando você Olha Para sua esposa Ou olha Para o seu marido E tem um cansaço Vou falar Para ele não me escutar Vou falar Para ela Me criticar Me ridicularizar Vou me abrir E depois Vou ser Perseguido Vou ser humilhado Naquilo que eu falei Vai jogar na minha cara Para o resto da minha vida Vou dizer Vou dizer Dos meus sonhos Só para ela Só para ele Ou para ela Só para o outro Dizer Que não Porque sempre é do contra Eu mal termino de falar E a pessoa Já está Tesourando Eu nem terminei Eu nem falei Eu só estava sonhando Eu só gostaria De falar Um sonho Por que que eu não posso sonhar Porque todos os meus São ruins Eu dou uma opinião Mas o dono da verdade A dona da verdade Já me contradiz Para que Me expor Para alguém Que vai me machucar Ou vai me ignorar Acabou o vinho Acabou a alegria O mais gostoso No namoro É a gente conversar É a gente falar No namoro A gente conversa tanto Fica horas No telefone No whatsapp Seja o que for Tem tanta coisa Para conversar Acabou Acabou O vinho A alegria Acabou O encanto Acabou Alguém Planejou errado Alguém Alguém Imagina assim Uma Uma briga Bem típica Você devia De ter comprado Mais vinho Nem que eu comprasse Todo o vinho Do mundo Você convidou A raça inteira Você fez o favor De convidar Caná Nazaré Cafarnaum Você pensa o que Minha filha Que isso aqui É o que Teu pai Esse boca De letro Eu já Entendeu Eu tenho certeza Que isso Imagina Isso nunca aconteceu Com você Que você começa A brigar E você já Invoca O pai A outra Invoca A mãe Aí você vai Começando a invocar Aquelas presenças Maravilhosas Que odeiam O seu casamento E o teu pai E a tua mãe E o teu irmão E a mulher do outro Sangue de Jesus Tem poder A realidade É que o casamento Acabou A alegria Acabou E quando isso Acaba E você Não busca Cura Em Jesus Vem O desgaste E o desgaste Se traduz Logo de cara Em falta De carinho Você não tem mais Desejo De fazer carinho Nessa coisa É quase um OVNI Você olha E fala assim Meu Deus Aonde que eu amarrei O meu burro Porque só pode ser A minha parte burra Que casou Porque a inteligente Não casaria Aí Ainda pra ajudar Bem que eu te falei Eu te disse E por aí E o inimigo Vai plantar pessoas Que são inimigas Do seu casamento Pra matar Roubar E o desgaste Faz com que você Seja a pessoa Mais chata Do mundo Pro outro Sabe aquela coisa assim Fulano É o primeiro sinal O segundo sinal é Fulano Não responde mais Se não ouviu eu falar Ouvir O que que é Eu tô Não tem mais vontade De estar junto Não tem mais vontade De dividir nada E as vidas Vão se separando E você vai tendo Uma outra vida Separada Da sua esposa Se vocês tem Filhos Começa a ficar O ponto comum Os filhos Então não se fala Mais um do outro E só se fala De filhos Depois que os filhos Vão embora Casamentos de 20 anos Nossa Depois de 20 anos Se separou Não querido Já tá separado Faz muito tempo Faz muito tempo Que cada um Vive a sua vida E só tem em comum Os filhos E quando os filhos Vão Um olha pra cara do outro E fala Muito prazer Tudo bem? Tudo que eu não queria Era ficar junto com você Tem mais nada Em nome de Jesus Hoje Você vai entregar O seu Casamento Pra Jesus Aquele Aquele casal Em primeiro lugar Correu Pra Maria Porque Maria Tinha um casamento Mutuado Vamos combinar Ela ficou grávida Solteira Né? José Assumiu o BO E ela fala Que foi o Espírito Santo Quer dizer Deus que me perdoe Cala-te boca Mas eu nunca vi Ninguém ficar grávida Do Espírito Santo Só Só ela E era só ela mesmo E era só ela mesmo Bom Se ela tinha conseguido Vamos lá pra Maria Quem sabe resolve a minha O meu casamento E Maria foi Pra Jesus Porque foi Jesus Que resolveu O casamento dela Foi Jesus Porque ela estava Grávida de Jesus Um anjo Apareceu Pra José E falou Não tenha medo De ficar com Maria Porque aquele Que está no ventre dela É uma semente De Deus Então foi o Senhor Jesus Já intercedendo Falando no coração Do marido Convencendo Do juízo Da justiça E do pecado O Espírito Santo É quem convence Levanta tua mão Pro céu e fala assim O Espírito Santo É quem convence Não são os meus gritos Não são os meus berros Não são as minhas ofensas Não são os xingamentos Quem convence Quem convence É o Espírito Santo De Deus Amém O Espírito Santo É que convence E ela sabia Que era Jesus E ela foi até Jesus E Jesus falou assim Escuta O que eu tenho que ver com você O problema é no seu casamento Fala pra quem está O inferno Na tua casa É o melhor Amém O vinho novo É o melhor O teu casamento Não é uma história Da carochinha O teu casamento É um plano de Deus É um projeto de Deus E o vinho que vem De Jesus É o melhor E vai haver mais alegria Mais comunhão Você vai ficar Muito mais apaixonado Eu amo Eu casei amando muito Mas agora eu amo muito Agora eu já nem sei Mais viver sem ele Nem quero aprender Não quero aprender Estou feliz assim Glória a Deus Então O grande mal Na nossa vida É que a gente Casa no religioso E não no apostólico Quem casa No religioso Tem um discurso bonito E uma vida comum Horrorosa Péssima Ruim Fraca Que em casa No apostólico Tem um envio De Deus Para dar certo Para transformar As crises Em testemunho Você está disposto A entregar o teu casamento Hoje para Jesus? Então levanta as mãos Pega na mão Da sua esposa Seu marido Levanta E fala assim Em nome de Jesus Hoje Nós consagramos O nosso casamento Para Jesus Cristo Senhor Vem e ensina-nos Ensina-nos Senhor Muda todas as crises Todas em milagres Senhor Senhor Tira todas as mágoas Do nosso coração E transforma em vinho De alegria Tudo que se transformou Em barreira Em mágoa Em crueldade Tudo que se transformou Senhor Em credulidade Tudo que se transformou Em cansaço Sai agora Em nome de Jesus Nós estamos colocando Aqui diante de ti Senhor Cada uma Dessas talhas Cada uma Dessas situações Em nome de Jesus Transforma Faz milagre E nós te daremos A honra A glória E o louvor Senhor Olha cada mão Aqui levantada Agora nós vamos colocar As seis talhas Senhor Transforma E transborda Os teus filhos Com o vinho novo Em nome de Jesus Amém Vai sair daqui E aqueles que te viram E vão falar Nossa Vocês estão muito melhores Amém A primeira talha É a talha Da satisfação Nós Satisfação As vezes as pessoas Pensam que é Só Sexo Mas satisfazer O outro É um grande Desafio Há pessoas que falam Queridos Eu acho que Sexo você faz Quando você tem Um grande impulso Amor você faz Quando as vezes Você não tem Um impulso Mas você ama A pessoa E quer satisfazê-la E depois lá Vai Aí você faz Com amor Porque você deseja Ver a outra pessoa Satisfeita Com muito mais amor Do que quando você Teve um primeiro impulso Com muito Com muito mais Com muita maior Doação Do que quando você Teve um impulso Porque ali Está o seu amor Derramado Em satisfazer o outro Na sua parte Carnal E em nome de Jesus Você precisa olhar Para o seu Parceiro Olhar Para o seu Cônjuge Para a pessoa Que Deus te deu E desejar Satisfazê-la E desejar Cobri-la O que será Que agrada O que é Que agrada Comida Comida congelada Agrada Olha Eu estou Para descobrir Um homem Que gosta De comida Congelada Geralmente Geralmente Não gosta Grossura Até higiene Pessoal Chegou do trabalho Vai assim mesmo Para a cama Meu Deus Senhor Me guarda Na paz Senhor Senhor Me guarda Na paz Senhor Minha irmã É assim mesmo Que você vai Aleluia E depois Você não sabe Porque seu marido Não olha para você Senhor Como é que Vocês se tratam Intimamente Seu marido Olha para você E tem aquela camiseta Do candidato Vote em mim Jesus Complicado Não é que Meu Deus Do céu E ela olha Para você Você é um herói De guerra O seu pijama É aquela coisa Que vem do Vietnã Só Deus Meu Deus Meu Deus Do céu O então é um papo De dragão Senhor da glória Ou então queridos Eu não sei Tem alguns Alguns Quartos Que tem vazamento De gás E não E não é a cozinha É um negócio Assim Que é difícil Você falar Te amo Com aquele gás Está na hora De matar um Acabar com a raça De um Como é que a gente Satisfaz Uma outra Pessoa Dessa forma Meu Deus Do céu Eu não sei Por que Que no namoro Não tinha Essas coisas Por que Que apareceu Agora É um mistério É um mistério É um mistério Eu sei Que isso Vai agradar Eu sei Que isso Vai desagradar A nossa Relação Com Deus É igual A relação De um marido De mulher É assim Que o Senhor Fala em Efésios Que é dessa forma Que Ele nos trata E no salmo Número 37 Versículo 4 Diz assim Agrada-te do Senhor E Ele satisfará O desejo Do teu coração Quando você Se agrada Em Estar fazendo Tudo Vai Melhor Quando é um Peso Fazer Tudo É complicado Ai Agora eu tenho que fazer isso Ai Agora eu tenho que fazer aquilo Ai Agora eu tenho que fazer aquilo Então quer ficar sem Ele Quer ficar sem Ela Isso é tão ruim Fazer alguma coisa Que abençoa Eu Tinha uma pessoa Que trabalhava pra mim Uma senhora Que ia costurar em casa Uma vez Assim de vez em quando E ela Reclamava Ela falava assim Ai meu marido Ele teve um problema Teve um acidente Ele ficou Com algumas dificuldades Todo dia Todo dia de manhã Ele vira pra mim E fala Querida São Três pãezinhos E um litro de leite Eu falo Não é possível São três pãezinhos E um litro de leite Todo dia É isso Todo dia Ele me fala Mas bispo Eu estou em ponto De enlouquecer Falei E o dia que ele não falar O dia que não tiver Ninguém pra perguntar isso O que te custa Responder São queridas São três pãezinhos E um litro de leite É isso mesmo Hoje é isso Por que Que as coisas Têm que ser tão pesadas De um pro outro Por que o pequeno erro Tem que ser cobrado Dessa forma Tão complicada Quando você se esforça Pra agradar Naturalmente o outro Tem vontade de recompensar Naturalmente o outro Tem vontade também De surpreender Naturalmente o outro Também tem vontade Desperta a vontade De ser agradável Satisfazer Também com palavras Por que nunca Um elogio Não tem nada De bom Você casou com nada Você conseguiu Achar uma pessoa Que não tem Uma virtude Quais foram as virtudes Satisfaça Também Os anseios Que cada um De nós Tem De ser apreciado Pelo seu marido Pela sua esposa Eu tenho desejo Que o meu marido Fale que eu estou bonita E eu imagino Que ele também Médio É que ele já é Né Mas Elogie A pessoa faz Alguma coisa Tem uma conquista Ao invés De você se alegrar Você quer Competir Ai porque Agora eu também Satisfaça Seja alguém Que celebre As vitórias Um do outro A palavra de Deus Diz pra gente Chorar com os que choram E se alegrar Com os que se alegram Por que que eu não faço isso Na minha casa Por que eu não faço isso Com a pessoa que eu amo Com a pessoa que eu divido Em nome de Jesus Vamos encher essa talha hoje Amém Em nome de Jesus Fala em nome de Jesus Eu vou ser uma pessoa Mais agradável Eu vou ser uma pessoa Mais Melhor Em nome de Jesus Fala Senhor Tenha misericórdia Por que que A pior palavra O pior do teu humor O pior de tudo Você reserva pra essa pessoa O teu pior Há pessoas que são Um doce Lá fora E um horror Dentro de casa O teu pior É pra aquela pessoa Que vai te fazer Muita falta É pra aquela pessoa Que você constituiu Um lar Uma casa Uma família E você mora junto Devia de ser o melhor Deveria de ser o melhor Na minha casa A melhor louça É a louça Que nós comemos Todo dia Essa é a louça Porque glória a Deus Eu estou sentada Com meu marido Que eu amo E o Senhor Tem nos abençoado A cada dia Vamos celebrar Esse dia Vamos agradecer É o Senhor Que o meu lar É um lar De paz Não se ouve Barulho De briga Porque já se ouviu Viu E nós éramos Bom de briga Imagina eu E o apóstolo Brigando Não quero imaginar Queridos Era um filme De terror Era um horror E eu não era Uma pessoa fácil Eu era bocuda Eu era arrogante Eu não sabia Eu não Não me ensinaram Dividir Não me ensinaram Recuar Não me ensinaram Nem admitir Não se ensinaram Eu não aprendi Porque eu não queria aprender E Deus me deu Um espanhol Para casar Coisa fácil Light Uma pessoa assim Então Só o sangue De Jesus Para ter poder Eu nem sei Como é que nós Não botamos fogo Na casa Nossas brigas A inteligência Que quando eu casei Eu vou contar Uma coisa aqui Para vocês Quando eu casei Eu não sabia Eu não sabia nem brigar Até para brigar A gente precisa ser inteligente Você não pode falar Na hora da raiva Aquelas coisas Que depois Vão ficar no ouvido Do outro Machucando o resto Da vida Nem na hora da raiva Satanás não pode ter Não pode ter brecha Imagina só Imagina Que eu casei A primeira briga A primeira frase Que eu falava Sabe qual que era Você não é homem Para falar assim Comigo Nossa Isso não é briga Isso é suicídio Quer dizer A partir dessa primeira frase Já não tinha mais nada Eu não sou homem Vai ver se eu sou homem Coisas É brava Nunca relou em mim Mas acho que não foi Por falta de vontade E não porque eu não mereci Porque eu provocava a ira Porque eu provocava a ira E eu não estava É Discutindo um ponto de vista Eu queria Era uma coisa Que tomava a minha vida E que eu queria Subjugar Ou humilhar Ou Algum negócio desse A pessoa que eu amava E no começo Sabe como é que era A hora que ele estava em casa Eu brigava Quando ele saia Eu chorava Vai sair de casa Eu não vou mais voltar Quando ele chegava Eu brigava de novo Demônio Sabe o que é demônio? Demônio Eu não conhecia O mundo espiritual E eu não sabia Que eu estava sendo Um instrumento de satanás Para que o meu marido Não tivesse vontade De vir para casa E nem eu tinha vontade De ficar lá Porque o ambiente Fica insustentável Agora quando eu olho O outro com amor E eu busco Satisfazer Com palavras também Alimentar com palavras Porque palavra é pão Palavra também alimenta Palavra também satisfaz As nossas palavras Também agasalham As nossas palavras curam Satisfaça Em nome de Jesus Se coloque Para encher essa talha Em nome de Jesus Que foi a pobre Amém E em segundo lugar Tem a talha da doação A talha da doação Não existe amor Sem doação Se você não quiser Abrir mão Das suas coisas Desculpe Se o casamento É falido Não existe isso Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Único filho Amor é doação Amor é doação E é doação Sem conta corrente Porque tem muita gente Que fala assim Não Porque eu Abrir mão Na faculdade Abrir mão disso Abrir mão disso Abrir mão daquilo Abrir mão Fica jogando na cara Toda hora Cobra caro Qualquer atitude Isso não é doação Queridos Isso daí É a ajotagem Você é a ajota Dentro do seu casamento Toda atitude que você tem Você cobra E cobra com juros Ah eu fui na casa Da sua mãe Agora você tem que ir Na casa da minha Dez vezes Porque o que eu aguentei lá A tua é uma cobra A minha é uma santa Para ele Para ela O outro é a sogra Sempre Então em nome de Jesus Vamos quebrar Toda essa situação De egoísmo Pessoas que simplesmente Não vivem A vida comum do lar Pedro fala assim Para os homens Que se eles não se entregarem E não se doarem Para viver a vida comum do lar Nem a oração Vai ser atendida Não tem mulher aqui Para dar um amém? Credo vocês também De mulher a nossa oração Está atendida Mas a deles não Se eles não Ajudarem em casa Se eles não se doarem Se começar Sabe Marido e mulher Marido que tem Mania de Joãozinho E Maria Ele vai chegando E vai largando Deixa o rastro De onde ele foi Sabe Ainda por cima Toma banho E pisa na toalha É que é para ninguém Se perder E a mulher vai catando Atrás Existindo esse tipo de mulher Ou a mulher que faz Marido catar tudo Que raio de doação é essa? Que raio de comunhão é essa? Por que que eu tenho Vontade de me entregar? Porque eu tenho sonhos Para viver Por que que eu tenho Vontade de satisfazer? Porque uma pessoa Alegre Ela produz Muito mais Uma pessoa Feliz Ela é Muito Ela Ela é Ela é muito Mais saudável Em todos os seus Aspectos Por que eu vou Me entregar? Porque aqui Nesse lugar Estão os meus sonhos O meu projeto De vida Eu não casei Para divorciar Eu casei Para que na minha Para viver A bênção de Abraão Na minha família Outras famílias Vão ser Abençoadas E se acabou o vinho Porque teve um vício Porque teve uma droga Porque teve uma traição Porque teve um adultério Porque teve uma crise financeira Porque teve o que for Em nome de Jesus Eu vou encher essa talha E eu vou me levantar Para satisfazer Eu vou me levantar Para doar Porque o meu casamento Não vai ser Para a glória de Satanás Vai ser para a glória de Deus Em nome de Jesus Amém? Levanta tua mão para o céu Glória a Deus Levanta tua mão para o céu E fala assim Em nome de Jesus Tudo que me faz ser Egoísta Machucado Tudo que me coloca Na retranca Que me faz não doar Está quebrado Hoje eu estou colocando O meu casamento Nas tuas mãos Senhor E enchendo a talha Da satisfação Enchendo a talha Da doação Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Vai haver bom futuro E a tua esperança Não vai ser Frustrada Doação de tempo Passa mais tempo Nas redes sociais Do que com sua esposa Com seu marido Fala Jeová A tua prioridade de tempo O melhor do teu tempo Para quem que é? O melhor do teu tempo Para quem você tem dado? Qual é o tempo Que você dá Para o seu marido Para a sua esposa Aquele assim Sabe aquela pessoa Que ora para dormir Vai falar o amém Só amanhã É esse aí Que você está dando Em terceiro lugar A terceira talha Respeito Aonde não tem mais respeito Não existe amor Respeito 1 Tessalonicenses capítulo 4 Diz assim Finalmente irmãos Nós os rogamos Exortamos o Senhor Jesus Que como de nós Recebeste Quanta maneira Porque deveis viver E agradar a Deus E efetivamente Estais fazendo Continueis progredindo Cada vez mais Porque estáis Interados De quantas instruções Vos dermos Da parte do Senhor Jesus Pois esta é a vontade De Deus A vossa santificação Que vos abstenhais Da prostituição Que cada um De vós Saiba possuir O próprio corpo Em santificação E honra Não com desejo De lacívia Como os gentios Que não conhecem A Deus E que nesta matéria Ninguém Ofenda Nem defraude O seu Irmão Porque o Senhor Contra todas Essas coisas Como antes Vos avisamos E testificamos Claramente É o vingador Você acha Você acha De que o Senhor Ofende De fralda Se a gente Fosse mais Convertido Por favor Coloque mais O seis Porque o Senhor Contra todas Essas coisas Como antes Vos avisamos e testificamos Claramente é o que? Meu Deus, a falta de temor De Deus, tem arrebentado Com os lares Tem arrebentado com as famílias É falta de temor de Deus Quando você Defrauda Quando você ofende Ofende, vê uma coisa dessa Comparar Falar Palavras agressivas Olhares terríveis E Deus vai se vingar Misericórdia De cair na mão de Deus Você está abrindo Uma brecha para Satanás Entrar na sua casa Fecha essa brecha Enche essa talha Com água da vida Em nome de Jesus Para que seja transformada Todo mundo faz Menos você Queridos, olha Sinceramente Até entrar num motel Você sabe lá A que demônio foi consagrado Aquilo lá? Quem foi a última pessoa Que deitou naquele lugar? Teu casamento é santo Você vai pôr nesse espaço Nesse lugar Coloque em outro lugar Não defraude Não ofenda E tem outras formas de defraudar Com palavras Falando do corpo Falando da profissão Falando da vida espiritual Que acaba É como um estupro Há muitas Há muitos casais Que haver Que existe assim Um abuso Um bullying É até caso De polícia Se for Falar A pessoa está sendo Abusada Por palavras Defraudada Exposta Envergonhada E as vezes até Os filhos Sendo incentivados A também Zombarem A também Defraudarem E é um absurdo Porquanto Deus Não nos chamou Para impureza E sim Para que? Santificação Santificação É separado Em nome de Jesus Vocês vão se separar Um para o outro E vão viver em santidade E o Senhor Vai lhes dar Graça A falta de respeito A violação Tem destruído Os casamentos Em nome De Jesus Vire para quem está Para o seu marido Para a sua esposa E fale em nome de Jesus Em nome de Jesus Hoje Hoje Eu quero encher Eu quero encher A talha A talha Da satisfação Eu quero encher A talha Da doação Eu quero encher A talha Do respeito E tudo Que o inimigo Teve oportunidade Para nos Envergonhar Vai sair Do nosso lar Da nossa casa Da nossa família Deus é Por nós Amém Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Amém Glória a Deus Nós falamos De três talhas E o Senhor Jesus Pediu Seis talhas Eu louvo a Deus Porque nesta noite Você tomou Uma das decisões Mais importantes Da tua vida Que foi consagrar O teu casamento E estar aqui A quarta talha Ela representa A talha Da amizade Era a água Precisava ser Transformada Em vinho E Satanás Ele se aproveita De um princípio Espiritual Para trazer A divisão Entre marido E mulher Em Gênesis Capítulo 3 Versículo 15 Depois Do homem Ter visto A queda Da mulher Deus disse Porém Para a mulher Deus falou Porém Inimizade Entre ti E Satanás Aquela inimizade Foi potencializada E Satanás Usa A divisão Para poder Trazer Consequências Desastrosas Ao casamento E nós Às vezes Não nos apercebemos E nós Ficamos procurando Amigos Fora do casamento Nós ficamos Muitas vezes Compartilhando E abrindo Nosso coração Para pessoas De fora E muitas vezes Não intencionalmente Nós Não temos Na nossa esposa Ou no nosso marido O nosso melhor amigo E quando isso acontece Há uma inversão De relacionamentos E Satanás Se aproveita Desse princípio Para te destruir Então de forma Uma objetiva Aprenda hoje O teu melhor amigo É a tua esposa Ou o teu marido Ah, mas a minha mãe É minha melhor amiga A tua mãe É uma bênção O teu pai É uma bênção Mas o teu melhor amigo Precisa de ser Aquele que Deus Colocou ao teu lado Porque Você Não é dois Em uma só carne Com ninguém Você é dois Em uma só carne Com a pessoa Que Deus Colocou ao teu lado E isso é indivisível No mundo espiritual E nós Não entendemos isso E mudamos Essa prioridade Então eu quero Que você hoje Receba Essa transformação Se você Não tinha uma amizade Profunda Ilimitada Incondicional Com o teu cônjuge Você vai ter hoje Vai fazer um voto Diante de Deus Amém Receba no teu espírito Esta palavra Diga assim Toda inimizade Toda malignidade Que entrou No meu relacionamento E que me fez inverter Valores Eu reprendo E essa água Vai se transformar Em vinho Amém Faça uma aliança Com a tua esposa Fale pra ela Fale pro teu marido A partir de hoje Eu sou O teu melhor amigo Pra sempre Amém Eu estou falando pra vocês Algo muito sério Porque eu aconselho Muitos casais Que o melhor amigo Acaba sendo A terapeuta E há muita gente Querendo te adotar Mas a pessoa Que está aí Do teu lado É a pessoa Mais importante No mundo Pra você Amém Então Que você realmente Saiba Ser amigo Porque o princípio Da amizade É um dos princípios Mais poderosos Na palavra Porque Jesus disse Em João 15 Eu não chamo vocês De servos Eu chamo vocês De amigos E a Bíblia fala Que havia um homem Chamado Enoque Que ele foi trazadado Porque ele era amigo De Deus E eu quero que você Estabeleça esse elo De amizade E Jesus disse Sabe por que Que eu chamo vocês De amigos Porque tudo O que eu Intimamente Recebi De Deus Eu falei Pra vocês Então Tenha coragem De ser amigo Incondicionalmente Que o teu casamento Vai sofrer Uma grande Transformação Amém Aleluia A quarta Quinta talha É a talha Da vida Dois Gênesis capítulo 2 Versículo 24 Diga assim Deixe o homem Pai e mãe E se une a sua mulher E são dois Em uma Só carne Diga pra tua esposa Nós somos dois Em uma só carne Amém Queridos Eu louvo a Deus Por todos vocês Do primeiro ao último casal Todos nós que estamos aqui Vocês estão nas nossas sedes Porque Hoje Nós estamos pisando Na cabeça De Satanás Porque A grande crise Que há Na nossa sociedade É a crise Moral E a crise Da família Vocês estão vendo Todas as Horas Todas as questões E até O conceito De família Satanás Colocou em xeque A verdadeira família É essa tua família Você que está aqui Porque Deixa homem Pai E mãe E se une Repita Deixa homem E se une Amém Gênesis capítulo 2 Depois em Efésios 5 Paulo fala Este é Um grande mistério Homem e mulher Se transformam Dois Em uma só carne Quando É um É o que? É indivisível E nós Precisamos Aprender a viver A vida a dois Porque Este é o nosso Grande desafio Há pessoas Que se separam Depois de 40 anos de casados Há pessoas Que se separam Depois de 3 dias de casados Há pessoas Que se separam Independente Do período Em que estão Casados Se separam Por quê? Porque não Conhecem A verdade Espiritual Ora Eu não posso Fazer mal Para a minha Própria carne Como é que Eu posso Maltratar A minha esposa Como é que Eu posso Colocá-la Em uma situação De subjugada Ou pisar Sobre ela Se eu fizer isso Eu estou fazendo A mim mesmo E é exatamente Aquilo que Nós temos que Entender e viver Você Não É A partir do Momento Que Jesus Jesus Uniu Que você Em Deus Foi unido Você não É mais Uma pessoa Individual Espiritualmente Deus nos Trata como Uma unidade Então nós Temos que Convergir Para esse Relacionamento Eu quero Ser Um com Você E aí A tua Dor É a minha Dor A tua Luta É a minha Luta O teu Sentimento É o meu Sentimento E nós Vamos andar Em concordância Plena Amém Amós 3 3 Dois não andam juntos Se não Concordarem A concordância É o caminho Da unidade E Deus Quero que você Seja um E você Vai sair daqui Hoje Já com Uma blindagem Especial No teu Casamento Porque Nunca mais Em situação Nenhuma Você vai Admitir Que o diabo Te trate Como Uma pessoa Manipulável Mas você Junto com a tua Esposa Você tem o que? Autoridade Espiritual E em toda A Bíblia Se eu fosse Explicar Para vocês Não há Autoridade Individual Autoridade Sempre é Plural Porque Jesus disse Aonde Estiverem Dois Ou três Eu estou Presente Se dois De vós Concordarem Na terra Então Tudo Diga assim Comigo Tudo É plural Na Bíblia Amém Então Quando você Está sozinho Você perde Autoridade Mas quando você Está Em unidade Satanás Não pode Te derrubar Amém E eu quero Hoje Em nome de Jesus Transformar Na tua Vida Tudo aquilo Que é Divisão Todo Sentimento De solidão Ou Tendência De isolamento Vai ser Transformado Em uma Vida A dois Amém E toda Qualquer Ruptura Do inimigo Está Quebrada Pelo Poder Do Sangue De Jesus E Jesus Declarou Em João 17 Pai Que ele Seja um Diga assim Que ele Seja um Como eu E tu Somos um E quando Eles forem um Eles verão A glória Que tu me Destes E eu Quero Profetizar Sobre o teu Casamento O poder Da unidade O poder Da unidade Que vai Trazer A felicidade A restauração A cura E a libertação E as portas Do inferno Não vão Prevalecer Contra o teu Casamento Nem contra a tua Vida Mas você vai ter Nesta unidade Companheirismo Vai ter Um ombro E acima de tudo Vocês dois Serão Autoridades Do mundo Espiritual Receba em nome Do Senhor Jesus Amém E a sexta Talha Ela representa A talha Da vida Espiritual Diga assim Nós precisamos Conhecer Mais a Deus Amém Queridos David disse Vale mais um dia Na casa do Senhor Do que mil Em outro lugar Eu olho aqui Para vocês E eu quero Louvar a Deus E quero Parabenizá-los Porque eu Entendo Que há muitas Pessoas Que estão Perdendo esta Oportunidade De hoje Viver um Grande milagre Há pessoas Que perderam A perspectiva De estar Na casa Do Senhor Há pessoas Que perderam A perspectiva Do que é A vida Eterna E há pessoas Porque todas Todas as coisas Só Só que Só que Eles não tiveram Vida espiritual Vocês já viram Que tem muita gente Que é excelente Pastor Mas que o casamento Dele é um desastre Vocês já perceberam Que tem pessoas Que tem um discurso Religioso lindo Mas aí depois Você pega e ouve Fulano se divorciou Sabe por quê Porque faltou Vida No altar A vida No altar Ela Supera Todas as Coisas Eu Já passei Pelo desemprego Eu já Passei Pela Enfermidade Eu já Passei Por momentos Difíceis Meu casamento Só existe Porque nós Temos Uma vida Espiritual Amém Buscai ao Senhor Enquanto Se pode achar Ao invés De nós Os entregarmos Muitas vezes E gastarmos O nosso tempo Com Fofocas Com brigas Com contendas Muitas vezes Com Uma série De infantilidades Porque não somos Maduros Nós Precisamos Achar O caminho Da vida Espiritual Paulo Fala em Efésios 5 18 Não vos Embriagueis Com vinho Onde a contenda Mas enchei-vos Do Espírito Santo Davi Falou O pardal Encontrou casa Andorinha Ninho Para si Eu encontrei Os teus Altares Quando você Não tem Uma vida Espiritual Você Começa A se Distanciar Da sua Essência Quando você Não tem Uma vida Espiritual Você Tira A prioridade De Deus E você Coloca Outras Prioridades Na tua Vida Então Você não Pode ser O marido Que a tua Esposa Precisa Porque você É um Homem Carnal Você não Pode ser A esposa Que o teu Marido Precisa Porque você Não é Uma mulher Espiritual Eu me Lembro Que quando Eu entrei Na Xerox Por uma Opção Eu era Diretor De uma Empresa E resolvi Por querer Entrar Numa Multinacional Eu fui Ser Vendedor Nós Estávamos Passando Por causa De Amigos Entre aspas Uma Situação Financeira Dificínima Mas Todos os Dias Quando Eu saia De casa A bispa Estava com a mão Levantada Orando E me Abençoando E todas as Vezes que eu Tinha Qualquer Negócio Importante Para resolver Na rua Eu ligava Para ela E nós Sabíamos Que o nosso Clamor Intercessório Estava diante De Deus Então Deus Nos sustentou Deus Mudou A nossa Sorte Exatamente Por quê? Porque foi Aquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus Que o sábio Edificou A sua Casa Sobre A rocha E O imbecil Edificou Sobre Areia Guarde o que eu vou te falar hoje Um casamento Que não tem vida espiritual É um casamento Que está sobre areia O dia que chegar uma luta O casamento acaba O dia que faltar dinheiro O casamento acaba O dia Que enfrentar Uma adversidade O casamento acaba Eu estava Lendo algumas pesquisas E nós já conversamos Sobre isso Há uma Há um índice De quase 98% De separação De casais Que Tem filhos Em estado De coma Por muito tempo Isso é Comprovado Dado Estatístico Verdadeiro Sabe por quê? Porque Se torna Insuportável Viver uma luta Domingo agora Faz sete anos Que o meu filho Está em coma O estado dele Não nos separou Mas o estado dele Nos uniu mais Em Deus Eu sei Que eu poderia aqui Falar mil coisas Para vocês Mas eu não posso deixar Como profeta de Deus Falar Coloque Jesus Cristo No teu casamento Eu não posso deixar De te falar Que uma roupa nova É importante É lindo Você se vestir É lindo Você ter coisas E poder dar coisas Especiais Para tua esposa Ou para o teu marido Mas é muito mais importante Você Ter uma vida espiritual Porque você vai viver Mateus 6,33 Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Amém E aí está Um segredo Para esses dias E eu quero declarar E profetizar Sobre a tua vida Que vocês Vão se levantar Como um casal Apostólico Amém E eu vou dar Para vocês Exatamente Aquilo que você Tem que fazer Nós estamos Dando um desafio Leia a palavra De Deus junto Juntos Leiam A palavra De Deus Adquirem Adquiram O hábito De orar Juntos E Procure Discernir Todas as situações Sabe por quê? Porque O diabo Ele quer Derrubar O teu casamento Sabe por quê? Porque os dias São maus Quando você Se aproxima De Deus Fica muito mais fácil Vencer o pecado Quanto mais perto Você está da luz Mais você recebe Luminosidade E quanto mais Você está próximo De Jesus Cristo Mais a tua vida Espiritual Te dá Autoridade No teu dia a dia Às vezes Nós vemos Esposa chorando Porque O marido Começou a entrar Em sites Pornográficos E daquilo Se transformou Em um vício E apareceu A mulher estranha E o derrubou Nós vemos Muitas vezes Mulheres Que começam Ah eu estou carente Porque o meu marido Trabalha muito E começa A conversinha E a conversinha Termina na cama Num adultério Por quê? Não teve Vida espiritual E desprezou Os desenhos De satanás Que vem matar Roubar e destruir Mas eu louvo a Deus Porque se você Veio aqui Hoje à noite É porque você Está querendo Deus No teu casamento Amém? E se você Quer Deus Ele fala O quê? Invoca-me E eu Te Atenderei Jeremias 33 3 Clama a mim E responder-te Ei E vou te anunciar Coisas grandes E firmes Que não sabes Então A tua felicidade Ela não começa Na tua casa nova A tua felicidade Começa em Jesus Cristo Amém? A tua felicidade Não começa Nas coisas materiais Ela começa Em Jesus Cristo E aí Ele vai te abrir Todas as portas Mas não deixe Na necessidade Não deixe Na abundância Não deixe Em hipótese Nenhuma Satanás Tirar de você A vida espiritual Mas Seja um homem E uma mulher Cheio do Espírito Santo Do Senhor As tuas companhias Nós estamos dando Para vocês aqui Casais Que serão Discipuladores Eu sempre Enseguei Os meus filhos Uma coisa Sejam amigos Sejam amigos De quem É amigo De Deus Porque Na boa Não há comunhão Em luz e trevas Amém? Eu fui outro dia Com a bispa Em um médico O médico começou A querer dar uma De engraçado Porque ele sabia Ele sabia Que éramos Eu e a bispa Ele começou Com aquela Gracinha E começou A mandar Alguns palavrões No meio Da conversa Eu só olhei Para ele E repreendi Está repreendido Em nome de Jesus Mas na boa Nunca mais Na minha vida Eu volto Naquele médico Mas você é radical Ou você é radical Ou você é tomado Por Satanás Ou você é radical Ou por uma pequena Entradinha Sutilmente Satanás te derruba Mas Quando você vive Tiago capítulo 4 Versículo 7 Diga assim comigo A chegai-vos a Deus E ele se chegará A vós Chega contudo No meu casamento Senhor Amém Amém Em nome de Jesus Cientificamente É comprovado Primeiro Quem ora Tem uma mente melhor Quem ora Fica menos enfermo E quem ora É uma pessoa Mais bem humorada Amém Então O meu casamento Está precisando De oração O teu casamento Está precisando De oração Então tome uma decisão Hoje E comece A orar Porque as coisas Vão mudar A oração do justo Muito pode Quanto aos seus efeitos E terminando Tiago 4 17 A chegai-vos a Deus E ele chegará A vós Resistir ao diabo E ele Fugirá De vós Você vai ver O diabo Fugindo dos teus caminhos E Deus te abençoando Amém Quando colocaram Aquelas seis talhas Elas fecharam Um elo bendito Porque era exatamente Aquilo que Deus Havia preparado E eu quero hoje Eu estava orando Por essa reunião E o Espírito Santo Falou ao meu coração No meio da crise Do casamento No meio da incompreensão Todas as coisas Foram ordenadas Todas E quando terminou O casamento Ele Ele Que começou Com um desastre Terminou Com um grande Milagre E foi O primeiro Milagre De Jesus Aqui na terra E eu quero dizer Em nome do Senhor Que o teu casamento Vai viver Este poderoso Milagre Amém Vai viver O milagre E Deus vai transformar Da água em vinho Hoje nós estamos Começando uma jornada O Senhor Vai acampar anjos Ao teu redor O Senhor Vai te dar o espírito De sabedoria De entendimento O Senhor Vai te dar o poder Da consolação O Senhor Vai te fazer Uma pessoa melhor E eu tenho certeza Absoluta Que a partir Desta reunião Um novo Tempo de Deus Vai acontecer Na tua vida Amém E eu quero profetizar Algo que o Senhor Colocou no meu coração Preste atenção nisso Muita gente Tem falado E tem comentado Sobre os problemas Do teu casamento A tua família As tuas pessoas Ah o problema Você vê isso aqui Mas Deus vai transformar Essa situação Porque lá em Caná Todo mundo começou A falar mal Do casamento E quando saíram Todos só falavam Do milagre E a partir de hoje Vão falar do milagre Que é o teu casamento Em nome de Jesus Amém Receba no teu espírito Diante do Senhor Vamos nos colocar em pé Por favor Aleluia Vire-se para tua esposa E diga em nome de Jesus Nós vamos hoje Entregar ao Senhor Tudo aquilo Que tinha virado água No nosso casamento Nós vamos hoje Colocar nas mãos Do Senhor Jesus Os nossos sonhos As nossas expectativas Vamos colocar nas mãos Do Senhor Jesus Todas as nossas frustrações Tudo aquilo Que nós queríamos ter vivido E não conseguimos Tudo aquilo Que nós gostaríamos De fazer E não pudermos Nós hoje entregamos Nas mãos Do Senhor Jesus E eu profetizo Que nós viveremos O casamento Que Deus preparou Para nós dois E é abençoado Nós entregamos Ao Senhor O nosso futuro E em nome de Jesus Toda crise Todo cansaço Todo desgaste Tudo aquilo Que estava causando Guerra entre nós dois E toda inimizade Em nome de Jesus Está quebrado Eu quero te pedir perdão Se eu não estou sendo A pessoa que Deus Preparou para você Eu quero te pedir perdão Se eu não tenho sido Teu amigo Como eu deveria Em nome de Jesus Eu quero ser Um com você Nós seremos Dois em uma só carne O Espírito Santo Nos consolará Nos fortalecerá E nós caminharemos juntos A partir de hoje Eu quero ser O teu intercessor Eu vou orar Pela tua vida Nós vamos clamar Juntos E todas as nossas Crises Vão ser resolvidas Pela vida espiritual Em nome de Jesus Nós nos desligamos De todas as habilitações De todas as referências E de todas as destruições E maldições De toda a nossa família E declaramos Hoje Tem vinho novo Nós colocamos Esta água E vamos sair daqui Com um vinho novo E o vinho novo É melhor Porque a glória Da segunda casa Será maior Do que a primeira Em nome de Jesus Conte comigo Em nome de Jesus Nós nos levantamos E em nome de Jesus Nós estamos iniciando Hoje Uma caminhada De vitórias Em nome do Senhor Amém Amém Agora com as tuas palavras Faça uma aliança E fale E faça uma declaração De amor Para tua esposa E para o teu marido Amém Fala Algo do teu coração Para ele Em nome de Jesus Fala com toda a liberdade Amém Aleluia Vamos nos reconciliar Aleluia Em nome de Jesus Aleluia Nós colocamos Sobre o casamento De vocês A bênção do Senhor Que há no nosso casamento Da unidade Aleluia Do consolo Da força Nós colocamos Sobre vocês A bênção gloriosa Daquilo que o Senhor Prometeu a Abraão 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 Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra Nós colocamos Sobre a tua vida E o teu casamento O poder santo Do sangue Do cordeiro E como foi no Egito O anjo da morte Não vai entrar Na tua casa Nem na tua família Nós abençoamos Declaramos Pelo poder Do sangue Do cordeiro Aleluia O milagre Do casamento De Caná da Galiléia Está na tua vida Agora Em nome de Jesus Todos quantos Te virem Reconhecerão Como um casal Bendito E tudo Que te impedia De ter O melhor casamento Da terra Está quebrado Agora Receba A bênção Do Senhor Receba O poder Do Espírito Santo Nós declaramos Aleluia Que Todos os que Entrarem Na tua casa Verão E perceberão Porque a tua vida A partir de hoje É um testemunho Vivo Eu declaro Em nome De Jesus Toda cura Todo poder Toda transformação Receba Em nome Em nome De Jesus Amém Amém Aleluia Dá uma grande salva De palmas Ao Senhor Aleluia Aleluia Aleluia